Amigos e minhas amigas do canal, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para desejar um bom dia a cada um de vocês estou aqui tomando um cafezinho quero agradecer a todos vocês por estar com a gente vou cantar um pedacinho do hino que fala bem assim acredite, é hora de vencer com essa força vem de dentro de você você pode ir até tocar o céu se crer é isso aí meus amigos Jesus te ama muito a cada um de vocês e vamos seguir a Deus, vamos continuar com nossa fé que com Deus a gente supera tudo campeão vencedor essa fé que te torna imbatível te mostra o seu valor e é isso aí gente muito obrigado por todos vocês estarem com a gente e eu amo todos vocês do fundo do meu coração estou aqui tomando um cafezinho em dedicação a todos vocês e é isso aí meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês e queria convidar cada um que ainda não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo e fazendo parte aí da nossa humilde família, tá bom? esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras e para ficar melhor só falta você e queria convidar também cada um de vocês aí a estar se inscrevendo no canal do amiguinha nosso aí gente que tem um canal muito bacana o nome do canal é Amor à Natureza aí eu queria pedir cada um de vocês aí que é inscrito no nosso canal que vocês possam estar se inscrevendo lá e dando uma força aí para a nossa amiga, tá bom gente? é um canal muito bacana e em breve eu vou estar fazendo uma divulgação aí de todos os canais dos nossos amigos aí, tá bom? muito obrigado tamo junto sempre e é isso aí Deus ama cada um de vocês Jesus ama cada um de vocês e juntos nós somos todos mais fortes, viu? esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras e para ficar melhor só falta você fui!